E pra você que acompanha o nosso programa, acho que já conhece essa carinha aqui, a Silvia, que esteve presente no nosso programa com o Galeb no Venha Me Visitar. E falou da JR Systems, você tem uma empresa que é a Roster. Sim. E você comprou aqui na JR Systems. Isso, eu comprei há mais ou menos dois anos, eu venho comprando deles constantemente. Quantos computadores você comprou? Cinco computadores. Cinco computadores. Agora, diga o pessoal que está em casa, por que você insistiu, voltou e compra aqui na JR Systems. Bom, primeiro pelo atendimento. Aqui todo mundo fala a minha língua e é sempre a mesma pessoa que me atende. Isso eu acho muito importante, porque eu me identifico com a JR. A JR é a minha empresa de informática. Olha, isso é importante pra você, comerciante, também, viu? Ela fecha o negócio com a pessoa, com a mesma pessoa ela fala na hora que dá um problema, na hora que está tudo bem, na hora de aprovar um crédito ou não. É a mesma pessoa, é um atendimento personalizado, pois quem compra merece, né, Silvia? Verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Agora vem pra cá, Eliane, e passa a promoção pro pessoal que está em casa. Vamos começar. Vamos começar. Um processador de 750 MHz, já com DVD, por apenas R$ 1.399 à vista, ou financiamos em até 24 vezes, de apenas R$ 98,00 por mês, daqui 60 dias a primeira parcela. Isso é maravilha. Agora eu sei que tem mais promoção também, né? Tem, tem um super equipamento completo, que é um Pentium 4 1.5 GHz, com 128 de memória. A máquina completinha, por apenas R$ 2.199, ou 0 mais 24, de apenas R$ 155,00, com o primeiro pagamento daqui 60 dias também, tá? É molezinha aqui na JTR Sisters, pronta a entrega pra você, gente. Tem a promoção especial do Dia das Crianças, que eu falo já, já, e o upgrade aqui a quanto? A partir de R$ 550,00 já leva o upgrade, tá? Completinho. Notebook, também tem aí pra você presentear um marmanjo no Dia das Crianças. Com preços muito especiais, tá? Beleza, agora me diga uma coisa, promoção no Dia das Crianças, quem vier aqui no dia 12, feriado, compra ou por telefone, ou aqui na loja, o que vai ganhar de presente? Vai ganhar o Norton Antivírus, tá? Daqui. O último lançamento, versão IM, e mais um jogo, tá? Pro Dia das Crianças, show do milênio, ó. Gostei, mas somente no Dia 12. No Dia 12, semana no Dia das Crianças, hein? Não percam. Maravilha, horário de vocês, endereços? É, das 9h às 19h, sábado até às 6h da tarde também. Vamos estar abertos no Dia 2, aguardando vocês aqui. Telefone Preguizia do O, 39314545, e aqui no Tatuapé, 6193002. JTR Sisters, bom atendimento pra você. Corre!